Tô, cara, tô ocupado agora. Tô, tô com atireiro. Valeu, jamais. Isso, Igor. Tantam dois minutos. Corre fechada. Trabalha agora, que eu não postura a três. Vem posturar, tu quebra. Isso. Vai. Calma aí, calma aí. Boa, boa. Vai, vai sendo preço. Vai. Vai para lá, sobe, 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 sobe. Eu espero. E o e-mail do final, Igor? Um e-mail, um e-mail. Trabalha agora, trabalha agora. Isso. Tá 10 a 0. E esse não tá nem posturando. Ô, ô, sol, siga. Um. Aí. Quero posturar? Corre para as costas. Vai subindo se der. Coladinho. Vem, Igor. Quebra a postura. Quebra a postura dele. Isso. Boa, Maru. Aí. Voltam 30 segundos, velho. Vem, Igor. 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 Guarda as costas. Aí. Segura. Vem, Igor. Segura. Deixa eu segurar. E aí, Igor. Já vai ter o silica já nesse relógio aí? E aí, Abel! Ah, valeu! Ai, deixa eu ver aí!